Olá pessoal, eu sou a Thaís, blog amiga da leitora, essa daqui é a caixinha do correio número 51 e hoje eu vou mostrar pra vocês o que chegou pra mim da editora Novo Século. São várias cortesias lindas e maravilhosas que a gente solicitou e que acabou de chegar. Vou começar por um livro que eu queria muito, muito, muito. Tava na minha wishlist. Ah, primeiro uma observação. Vocês devem estar pensando, nossa, mas que menina porca, ela já gravou três vídeos com a mesma camiseta? Mas não, gente, eu tô gravando vídeo num dia só, porque é agora que eu tenho a oportunidade de gravar, então eu tenho que gravar tudo, tá bom? Porque tava muita coisa atrasada, tá bom, gente? Mas eu tô pondo tudo em dia hoje, tá? Esse livro, meus sonhos de consumo, os livros de capa dura e lombada rosa. Olha que maravilha. Ó, lindo. Capinha azul, maravilhosa, e rosa aqui na lombada. Eu adoro esse contraste do rosa com azul, do verdinho claro com rosa, acho maravilhoso. E essa capa é tudo de bom e acaba dura ainda, super gostosinho. Sem falar que a gente tá falando de um livro Jane Austen, né? Esse daqui é Jane Austen, Uma Vida Revelada. É estilo, é uma biografia, eu acho, alguma coisa mais ou menos desse. É, uma biografia. E tem até ilustrações no livro, né? Eu tô doidinha pra ler. Olha que fitinha mais amor. Muito gostosa, né? Tô doidinha pra ler esse livro, tá? É cortesia da Novo Século. Em breve tem resenha aqui pra vocês. Não sei, quem sabe quando esse vídeo for pro ar, já esteja até já no blog. E se tiver, eu ponho o link aqui pra vocês, tá? Outro livro, que já tá até marcadinho aqui, que é pra Ana, é esse livro aqui, ó. Tatuagem. É um livro que tem uma capa muito fofinha, gente. Olha que gostosinho, muito lindo. E se a Ana não tivesse me pedido, eu juro, eu ia ficar com ele. Mas você vê, Ana, como eu gosto de você, viu amiga? Isso é pra recompensar tudo que você faz aqui pela gente no blog. Então, aqui tem uma fotinha da autora, tá? A lombada é preta. E ele é super amorzinho, esse livro, gente. Eu queria muito ler. Mas a Ana vai ler e depois, quem sabe, eu pego emprestado com ela. Outro livro que chegou pra gente é Órion, O Filho das Trevas. Todos esses livros são cortesia da editora Novo Século. Ó, a lombada, esse livro, ele é tudo preto aqui, né? Só aqui atrás, que é diferente. Provavelmente é a Pri, que vai ler. Aqui tem a foto do autor. A diagramação dele é simples. Só muda aqui, ó, quando vem um capítulo, que ela é detalhada. Mas é super simples. Esse daqui faz parte do selo Talentos da Literatura Brasileira, tá? Outro que eu pedi, que eu solicitei, que eles me mandaram como cortesia, é esse daqui. Enfine. 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 Alguma coisa assim. Enfine. Enfine. Olha, gente, que olho mais... Sei lá, dá até medo, ó. Que olhar. Mas, enfim. A outra dimensão. Deixa eu ver se tem foto. Foto da autora. E também faz parte dos novos talentos da literatura brasileira. Gente, eu gosto muito de ter a oportunidade de estar lendo livros nacionais. E a Novo Século tem publicado ótimos autores. Boa parte deles são tudo parceiros aqui. Tudo. Boa parte deles são parceiros aqui do blog. E é isso daí. Chegou pra mim esses quatro livros. Eu vou ficar com um ou dois. E as meninas vão ler os outros, tá bom? Logo a gente volta com resenha pra vocês desses livros que a gente recebeu. Beijinho se você gostou do vídeo. Curte aí. Ajuda a divulgar. E se você ainda não segue o canal, aproveita. Clica. Ô, clica. Clica e inscreva-se. E participa. Toda vez que eu subir o vídeo, você já vai ter uma notificação. Já vai saber que ele tá no ar. Não vai esperar... Não precisa esperar sair do blog. Tá bom? Tchau, gente. Até a próxima caixinha do Correio.